Ô gente, pressa, o meu Taurajo tá voltando. Olha, o look começa a ficar verde. É tipo, espero que esteja voltando, mano. Se não estiver voltando, cara, eu vou ficar... eu vou ficar, tipo, muito chateado, entendeu? E eu tô torcendo que Taurajo volte, entendeu? Que um dia eu posso me inspirar até nele, entendeu? Eu posso fazer os gritos igual a ele. Eu não quero que Taurajo vá embora. Então, eu espero que comece logo. Espero que comece logo o segundo episódio. Ó, ele falou que vazou o final do próximo episódio, por exemplo. Ó, primeiro é que o cara botou uma imagem que é engraçada, parece... Acaba falando. O E tem algo estranho no canal, entendeu? E como vocês sabem, é isso, entendeu? Ele acaba mudando a logo do canal, entendeu? Só que, por exemplo, em breve vai passar a continuação do próximo episódio. Entendeu? Que talvez seja hoje, não sei. Entendeu, galera? Eu acho que vai ser amanhã. Bora ver se mudou alguma coisa no short. Ó, não, tá tudo normal. Ó, e eu sei que antes disso tinha um Taurajo, uma horagem aparecer. Mas, tipo, cara, por causa do final que aconteceu lá, que era isso. Olha, nesse final aqui, acontece algo. Entendeu? Ele fala... Lá, aqueles negócios. Entendeu? Aí, quando ele abre a porta, acontece isso. Então, talvez Taurajo possa voltar. Graças a Deus. E quem quer que seja a minha voz verdadeira, mano... Se você querer que... Quem quer a minha voz verdadeira, vai... Escreve aí nos comentários e digita aí voz verdadeira. Pra quem quer... É que eu mostre a minha voz verdadeira, tá bom? E, mano, graças a Deus que ele tá voltando ao normal, mano. Se isso... Se o Taurajo não conseguir... E vencer essa batalha... Cara, eu vou ficar triste.